DJ Dazinho tá topado Esse é o novo aquecimento que deixa o baile embrasado Esse é o novo aquecimento que deixa o baile embrasado Sarra, sarra confirmado Sarra, sarra confirmado Sarra, sarra confirmado Vou peretran Sarra, sarra confirmado Sarrar, sarrar, confirmado Sarrar, sarrar, confirmado DJ Dazinho tá dobado Esse é o novo aquecimento que deixa o baile embrasado Esse é o novo aquecimento que deixa o baile embrasado Sarrar, sarrar, confirmado Sarrar, sarrar, confirmado Sarrar, 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 confirmado Sarrar, sarrar, confirmado Sarrar, 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 confirmado Vô piretran, vô piretran, vô piretran, vô piretran, vô piretran Vô piretran, vô piretran, vô piretran, vô piretran Vô piretran, vô piretran, vô piretran, vô piretran Sarra-sarrá-sarrá-sarrá-sarrá-sarrá Confirmado Sarra-sarrá- confirmado Sarra-sarrá-confirmado